Serestão da The Five, é só pedrada Eu sei, ao meu lado só resta a solidão Como fui magoar o meu grande amor Como pude esquecer o amor que me deu E o que? Divaná, Matilcaná, Agamemnon Serestão da The Five É raio humano, foi eu que errei Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar Mas tenho certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meu Ao cruzar o portão sei que vou chorar E o que? Divaná, Matilcaná Essa galera é o que? Agamemnon Amor, que bom rever você, meu amor Amor, que bom sentir você perto de mim Amor, que bom rever você, meu amor Divaná, Matilcaná, Agamemnon Seu sorriso iluminado fez revelação em mim E por tudo que é sagrado Nunca imaginei querer alguém assim Feito água, meu amor Feito água cristalina Vim procurando o mar O desejo, meu amor O desejo me alucina Faço qualquer coisa pra você ficar Faz amor, meu amor Faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz essa vontade Do meu coração Faz amor comigo Faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz essa vontade Do meu coração 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 Celestão The Five É só pedrada Só você não vê Finge que não sabe Que eu estou sofrendo Por causa de você Sonhos que não vê Luzes da cidade Eu me sinto só Por causa de você Eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer Que a felicidade pra mim É nunca perder você Peço pra uma estrela Pra te convencer, enfim Que eu não sou ninguém sem você E não a você sem mim Que eu não sou ninguém sem você E não a você sem mim Sem mim Nenhuma carta pra lembrar Eita menina E nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu Será que já me esqueceu Eu não sei Eu preciso Só saber Será que já me esqueceu Quantas vezes eu falei Quantas vezes eu falei Só saber Só saber Como é que é? Como é que é? Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Vem com o Serestão da DeFi Serestão da DeFi Tá tocar no paredão E no seu coração Nem quero saber Se o clima é pra romance Eu vou deixar correr De onde isso vem Se eu tenho alguma chance A noite vai dizer Isso todo mundo é igual Anjo do bem Cheio do mal Perigo é ter você perto dos olhos Mais longe do coração Perigo é ver você assim sorrindo Isso é muita tentação Perigo é ter você perto dos olhos Mais longe do coração Perigo é ter você assim sorrindo Isso é muita tentação Teus olhos, teu sorriso numa noite Então Serestão da DeFi Rapaz, eu vou até tomar uma com essa música aqui agora O telefone é fácil de dizer adeus Por telefone não pode olhar Nos olhos meus Por telefone você tem coragem De me dizer tudo isso é bobagem E ainda por cima esqueceu Que você já foi minha Por telefone você não sente a minha dor E me desmota no jeito de dizer amor Por telefone fica fácil A ser tão dura A ser tão fria Dizer adeus por telefone é covardia Desculpe, mas vou desligar Desse jeito eu não vou aceitar Porque não foi por telefone que eu te conheci Desculpe, mas vou desligar Desculpe, mas vou desligar Desculpe, mas vou desligar Desse jeito eu não vou aceitar Porque não foi por telefone que eu te conheci Desculpe, mas vou desligar Se você quer beijo terminar Desliga esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Quando acordar de manhã E tomar seu café Sozinha Pergunte pra minha tristeza Se ela também é minha Escreve meu nome com a ponta do dedo Sobra de pão sobre a mesa Acende o cigarro, dispense o café E pense na minha tristeza Quando eu acordar de manhã E tomar meu café Na rua Pergunte pra minha tristeza Se ela também é sua Amigos perguntam como eu estou Se a gente ainda não se viu Brigo comigo Dizendo que estou Com cara de quem não dormiu Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Será que a minha cena é morrer Na solidão Será que eu não consigo encontrar Um grande amor Será que a minha cena é morrer Na solidão Será que eu não consigo encontrar Um grande amor E andei por esse mundo afora Levei tanto fora Mas não desistiu Sei que ainda a minha outra metade Espera por mim É tão triste dormir e acordar Sem alguém do meu lado Pra me abraçar Eu não sei quanto tempo Eu não sei quanto tempo Meu coração vai suportar Minha felicidade depende Muito de um amor E uma grande paixão Só não quero ficar muito tempo Na desilusão É tão triste dormir e acordar Sem alguém do meu lado Pra me abraçar Eu não sei quanto tempo Meu coração vai suportar Minha felicidade depende Muito de um amor E uma grande paixão Só não quero ficar muito tempo Da desilusão Eu vi seguindo seu olhar Em cada rua que eu passei Em cada esquina eu parei Tentei te encontrar Em cada rosto eu quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração Não deu pra suportar Diz aí, diz aí Onde você anda? Eu não consigo achar o seu caminho Ficar aqui sozinho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Não sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom pra se amar 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 Onde você anda? Onde você anda? Eu não consigo achar o seu caminho Ficar aqui sozinho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Eu estou perdido Não sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom pra se amar Amar Preciso te encontrar Vem com o Serestão da The Five É pra machucar os corações Vem cerveja aí Te amar Foi um erro Foi um erro Te amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Te amar me faz feliz O amor é um laço aberto Muito perto Tiro certo Esperando alguém cair Iludir Se ferir Seu amor é desse jeito Manhoso Safado E gostoso demais O amor é um prato quente Atraente Envolvente Faz a gente se servir Engolir Repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver Seu amor é um jeito bom de viver Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Essa aqui é pra você Você gosta de ouvir uma boa seresta Serestão da The Five Como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Num canto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até o fim Tocar o seu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Tocar o seu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Perdoa se estão te ligando Amor nesse momento Mas me fazia falta escutar de novo Só por um instante sua respiração Desculpa, sei que estou quebrando o nosso juramento Sei que existe outro em seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Que eu estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade morando em meu peito Vida Vida Devolva minhas fantasias O sonho de viver a vida Devolva meu ar Sem teus carinho Sem teus carinhos Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Perdoa por eu ter te escolhido Pra sempre ser a minha companhia Perdoa por eu ter acreditado Nesse sonho todo dia Perdoa por eu ter te perdoado Na hora que eu devia te esquecer Perdoa por eu ter me preparado Me guardado pra você Eu te solto Eu não te prendo Eu te livro Faz o que preciso Eu não posso Eu não quero te obrigar a me querer Na sua vida Desenganos Vem, acontece Desenganos vão E desaparecem Eu não posso Eu não vou forçar a barra pra você Gostar de um Venha Quem sabe amanhã talvez Quem sabe, quem sabe O tempo coloca tudo no seu lugar Se eu vou te esperar ou não Quem sabe, quem sabe, quem sabe O tempo coloca tudo no seu lugar Se eu vou te esperar ou não Se eu vou te esperar ou não Já tentei tirar você Já tentei tirar você dentro de mim Já tentei tirar você da minha vida Enfrentei o mundo por você Mas você só queria me perder Sempre indo atrás de uma emoção Não sabendo tudo isso Não sabendo tudo isso é ilusão Sempre que o nosso amor chegando ao fim Esquecendo tudo até de mim Não aguento mais viver assim Já fiz de tudo por você Briguei com o mundo só pra te fazer feliz Eu que pensei me refazer Mas meu coração só queria ter você Queria tudo pra nós dois Nunca pensei que fosse assim Me enganei, me machuquei Vou correr atrás de ser feliz Me enganei, me machuquei Vou correr atrás de ser feliz Ser feliz Deus como eu quero essa mulher pra mim Com ela vou até o fim Essas nordestinas sabe conquistar Me apaixonei Só em te olhar Quando eu quero algo vou além Não me interessa a ninguém Só ela me faz bem Ai meu amor Quero estar contigo Seja como for Se queres ficar no nordeste Serei o seu cabra da peste Mas se queres viajar Já não vou deixar Ai meu amor Quero estar contigo Seja como for Se queres ficar no nordeste Se queres ficar no nordeste Serei o seu cabra da peste Por você eu faço tudo Só pra me amar Sou pedrada Segura menino Sei que ficou no seu quarto Pedaços do meu coração Lembro que estava inteiro Quando existia ilusão Tô ligando agora só pra te avisar E por seu amor eu não vou mais chorar Estou apaixonado por um outro alguém Você sentirá que eu posso ser De outra pessoa Tarde demais Eu já refiz meu caminho Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando Só pra te dizer que tarde demais Como é que é? Como é que é? Xa la 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 Xa la 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 Xa la 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 Xa la 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 Foram tantas indiretas Foram tantas indiretas Eu nem percebi Que o amor da minha vida Sempre esteve aqui Quem ouvia as minhas queixas Nunca me dizia não Nunca disse se eu estava em seu coração E aí? Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você Não foi porque eu quis Mas todos os abraços que eu ganhei De alguma forma pra sempre guardei Me olhava de um jeito Mas se controlava Eu sabia que vazio Seu coração estava Dividimos confidências E até alguns segredos Tive o seu coração Tive o seu coração Na ponta dos meus dedos Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você Não foi porque eu quis Mas todos os abraços que eu ganhei Guardei De alguma forma pra sempre Guardei Guardei Serestão da The Five É só pedrada